Meu amor, já faz um tempo que eu queria te dizer Meu coração só tem batido por você E essa distância vai me deixar louco Vou te encontrar Na minha vida só existe uma razão E sem você eu perco toda a dimensão Que graça tem viver assim, tão solto Te quero na cama, sem roupa, sem drama Sentindo teu cheiro, trocando desejos E assim eu liberto do fundo do peito É essa dor Te quero comigo Fazendo sentido, vivendo absurdos Tomando impulsos Teu corpo é abrigo Pra depositar meu verdadeiro amor Meu amor Já faz um tempo que eu queria te dizer Meu coração só tem batido por você E essa distância vai me deixar louco Vou te encontrar Vou te encontrar Na minha vida só existe uma razão E sem você eu perco toda a dimensão Que graça tem viver assim, tão solto Te quero na cama, sem roupa, sem drama Te quero na cama, sem roupa, sem drama Tomando impulsos Teu corpo é abrigo Pra depositar meu verdadeiro amor Te quero comigo Fazendo sentido, fazendo sentido Fazendo sentido, vivendo absurdos Tomando impulsos Teu corpo é abrigo Pra depositar meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Amo Teu corpo é abrigo Teu corpo é abrigo Teu corpo é abrigo A CIDADE NO BRASIL